Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimario. Para quem não me conhece, eu sou o João Francisco. E galera, o vídeo de hoje eu vou falar aqui sobre como recarregar uma bateria de moto ou de carro com fontes de notebook, de som, esse tipo de fonte. Eu fiz um vídeo mostrando como eu recarregar minhas baterias. Vou ver se eu deixo um card aqui em cima. Aí deu muitas visualizações e agora, por essa semana, a galera voltou a comentar nesses vídeos. Fazendo muita pergunta sobre os polos, a carga, a voltagem. E quando eu fiz o vídeo, galera, eu não tinha usado esse aparelho aqui. Eu não tinha usado o voltímetro. Eu só falei aí sobre a voltagem, baseado nas descrições que vem na etiqueta aqui e das fontes. Então, eu vou fazer esse vídeo hoje em cima aí de mais ou menos dos comentários da galera. E vou ver se eu tiro alguma dúvida aí. Se esse vídeo já fugiu pra vocês, estiver gostando dele, já deixa aquele like, compartilha pra mais gente. Esse vídeo é muito interessante pra quem tem moto, né? E moto, sabe que o sistema de carga dela é diferente de carro. A moto, ela carrega quando ela tá rodando, tá galera? Pela pesquisa que eu tive, moto parada, ligada, não carrega. Ela recarrega quando tá girando. Essa informação, se alguém tiver ela aí, precisa, deixe nos comentários. Se é verdadeiro ou se é falsa, tá? Então, vamos continuar aqui. O primeiro comentário que eu vou falar aqui, que eu resolvi aqui, é a questão desses clubes aqui, galera. O pessoal lá deixou lá nos comentários que por que não cortava o fio aqui e te pimentava as pontas, né? Mas essa fonte aqui, se você fazer isso, você vai perder a fonte, depois você tem que estar emendando. Eu optei por fazer e colocar aqui, ó, por lá de fora e aqui por lá de dentro. Porque essa fonte aqui é da minha impressora, tá? Então, eu uso ela. Como eu não tô usando a impressora agora, eu pego e tiro e faço pra recarregar aqui a bateria da minha moto. Essa bateria aqui é da minha moto mesmo, tá? Ela deu uma danificada, eu fiz um vídeo consertando, mas quebrou de novo. Eu tô usando ela ainda, tá? Tá pra você ver. Então, galera, na descrição tá escrito aqui que essa é uma fonte AC-DC, ou seja, corrente alternativa e corrente contínua. E é de entrada de 120 e saída de 12 volts. E eu vou colocá-la aqui na tomada pra gente conferir isso aqui no botínio, tá? E vamos lá. E com isso já vou responder nos demais. Ela já tá conectada, já tá funcionando. Como ela é corrente contínua, galera, não dá choque, tá? Só a corrente alternada que dá choque. Que solta a voltagem. Aí, galera. Agora vamos tirar a voltagem aqui mesmo, ver se dá certinho com a etiqueta lá, ó. A ponta vermelha é positiva, vou colocar dentro. E a ponta preta é negativa. Beleza, ó. 12 volts, deu certinho. Tá vendo? A fonte tá gerando 12 volts certinho. Isso é só uma ponta, tá? Aqui, ó. Uma ponta. Agora eu vou olhar a outra ponta. Deixar essa aqui ali pro chão. E a outra ponta tá aqui, eu deixei aqui no fio, ó. Ó. Vermelho positivo. E preta positivo. Não, essa fonte aqui deu menos, galera. Essa fonte aqui deu 7, ó. Eu não sei porque deu 7, que ia falar que é 12. E aí, a ideia que a fonte já tá com problema. Mas deu 7. Mas não tem importância, não. 7 com 12 é pra dar 19 volts. Então, igual, eu vou somar as duas. Antes de eu somar as duas, eu vou colocar aqui na bateria. Também, ó. Deixa eu ver. Aqui. Vou colocar aqui na minha bateria. E, ó, galera. A minha bateria, tá vendo? Ela tá descarregada, ó. Ela tá oscilando entre 11 e 12. Pra tá uma carga boa, ela tinha que tá oscilando entre 12 e 13. Ou até mais. Aí tava carregada. Isso é sinal que a bateria tá descarregada, viu? Por isso que eu fiz de fazer esse vídeo aqui hoje. Já tirando a dúvida da galera. E já recarregar ela pra usar na minha moto. Agora, outra dúvida. A galera perguntou aí. Quando a gente... Quando a gente coloca as duas pontas aqui em paralelo. O que vai acontecer? Vai somar? Ou só vai aumentar a carga? Vou ligar as duas pontas. Ó, vermelho. A parte de dentro, galera. Geralmente, ó. É a positiva. Por isso que é bom esse aparelhinho aqui pra corrigir. Pra poder a gente verificar. Mas, geralmente, a parte de dentro é a parte positiva. Ó. Vou colocar. E vou colocar a parte de fora com a parte de fora. Positivo, positivo. Negativo, negativo. E essa ligação se chama ligação em paralelo. Deixa eu passar uma fita isolante aqui pra ela não soltar. Pronto, galera. Já passei a fita isolante aqui, ó. Na ponta. Pra o fio não soltar. É de onde que eu estiver fazendo o vídeo aqui. E agora nós temos aqui, ó. É... Dois fios juntos. Que é dos dois... Das duas fontes. Juntos. Dois positivos. E dois negativos. Somando aqui, né? Em paralelo. E agora eu vou tirar a voltagem. Muita galera aí fez comentários falando que a voltagem não se soma. Ou se fala que é a corrente que se soma. E agora nós vamos ver isso aqui no voltímetro. Positivo no positivo. Ó. E negativo e negativo. Quantos volts deu? Ó lá. Dezoito, ó. Dezoito volts. Então tá batendo certinho a voltagem, tá? Como a bateria é doze volts, é... A carga, praticamente, esse dezoito aqui vai esforçar a carga entrar na bateria. E vai carregar. Se eu colocasse uma fonte só de doze volts igual, ela ia trabalhar em paralelo. Então não ia recarregar a bateria, tá? Essa voltagem a mais aqui, desse... Os dezoito, no caso aí, seis volts a mais, é pra forçar a carga entrar na bateria. E aí, no caso, a bateria não vai jogar a carga pra fora. Vai jogar a carga pra dentro. Deze volts a mais. E se não tiver usando nada nela. Tem que tá aqui paradinho, tem que tá aqui solta. Beleza? Eu acho que eu tô explicando bem. Se alguém aí já fez e vê se eu tô falando alguma coisa de errado, pode deixar nos comentários, tá, galera? E não esquece de dar aquele like aí pra fortalecer aqui o canal, compartilhar o vídeo pra outras pessoas. E ajuda a gente a bater nossa meta aí, que é dez mil, que a gente chegar aos dez mil até o final do ano. Então tá aí nossa voltagem, ó. Dezoito volts. É isso aí. Só tirando a dúvida, acredito que a dúvida agora foi sanada. As voltagem em paralelo, elas se somam. Não ficou doze volts, ficou dezoito aumentando aí. E agora, galera, é super simples, ó. Depois que você montou... Depois que você montou aqui, ó. A sua fonte aqui, ó. Tá, eu coloquei tudo amarradinho pra não ficar soltando, tá? Aqui, ó. Ligado as duas juntas. Positivo com positivo, negativo com negativo aqui nas pontas. Aí você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o fio positivo e vai colocar no positivo aqui da bateria. Carregar a bateria não é perigoso, tá? Deixar ela aqui quietinha, carregando. A carga vai entrar. Nesse jeito aqui, galera, é uma carga lenta, tá? É uma carga muito lenta. Você pode largar aí de doze a vinte e quatro horas carregando. Porque não tem perigo nenhum. Não é a carga alta. Porque quanto mais a voltagem você colocasse... Exemplo, se eu colocasse aqui cinquenta e quatro volts descer, seria uma carga mais rápida do que essa. Tô colocando dezoito volts. Era pra dar vinte e quatro, né? Mas como a fonte tá operando pela metade, tá dando aqui dezoito volts aqui, ó. As duas juntas. Então, a carga super lenta, super tranquila. Não precisa de lâmpada indicadora de carga, não precisa de nada. Aí o tempo aí, doze e vinte e quatro horas, tá de bom tamanho pra carregar. E que depois lá no seu veículo lá, ela... Se estiver gerando bem, ela vai completar a carga. Então, você vai pegar aqui, ó. Colocar o positivo na parte positiva. E agora, colocar aqui no negativo. Aí, galera. Coloquei aqui, ó. Pronto. Tá ligada a minha fonte aqui. Deixar ali paradinha, né? Então é isso, galera. Eu vou dar um pausa aqui. E quando ela estiver bem carregadinha, eu volto. E vou instalar na minha moto. E vou acionar lá pra ver se deu tudo certinho, beleza? Não esqueça de deixar o seu like se estiver gostando do vídeo. E se inscreva no canal se não for inscrito. Só um momento. Aí, galera. Voltando aqui com o vídeo. Já tem mais ou menos umas dezoito horas que a minha bateria tá aqui carregando. Tá aqui, ó. Conectada. Nas duas fontes. Ligada paralela. E agora, vou colocar o aparelho aqui. Pra gente ver qual a voltagem que ela tá dando aqui. Ficou legal. Aí, galera. Treze. Tá meio que cabeça pra baixo, né? Que é a posição pra me segurar aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. E continua. Treze. Fixado aí, ó. Isso quer dizer que a bateria tá carregada. Ela é doze volts. Tá dando treze. E fixa. Não tá oscilando. Porque tá completamente carregada. Se não estiver completamente, provavelmente tá em noventa por cento. Noventa e cinco por cento de carga. Mas lá, quando eu instalar na minha moto e estiver rodando com ela, ela completa essa carga. E tá aí, ó. Fazendo outro vídeo aí pra galera. Pediu demais esse vídeo aqui. E... Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou retirar os fios. Mas não tem muito segredo, galera. É só pegar duas fontes aí. E ligar em paralelo. Que vocês vão conseguir fazer um carregador com a bateria de sua moto. O do veículo também dá certo. Mas ele tem que deixar mais tempo carregando. Mas também funciona. Beleza? Geralmente, a bateria de carro, quando ela para de dar carga. E com o ataque não foi o alternador. Geralmente, a bateria já deu o que tinha que dar. Já estragou mesmo. Agora, a moto não. A moto é danada pra acontecer isso. É descarregar. Que nem eu já falei antes. É... Que a gente dá a partida. Mas roda uma... Uma quantidade de tempo. Que não foi o suficiente pra poder estar gerando a carga de volta. Aí, por isso que ela acontece de estar descarregada aí. E galera, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de dar like. Deixar seus comentários. Sugestão de vídeo. E mais dúvida. Escreva aí nos comentários que eu respondo. Com certeza. Espero vocês no próximo vídeo. Fui. Fui. Tchau, tchau.